E aí minha gente tudo bem com vocês forte abraço viu é você que tá chegando agora você que tá me vendo pela primeira vez o meu nome é Divaldo Pereira e esse é o canal vem para o sítio muito obrigada você que me deu essa oportunidade de assistir meus vídeos aí eu fico muito grato de verdade pessoal não estou no sítio viu eu estou na cidade aqui amanhã eu preciso resolver algumas coisas aqui então estive hoje aqui ontem não apareci para desejar um feliz ano para vocês mas hoje eu estou aqui dizendo que 2021 seja um ano de bênçãos na sua vida seja um ano totalmente diferente do que foi esse ano passado um ano totalmente atribulado né um ano de muitas percas para muitas famílias de muito sofrimento para a gente né de não poder estar junto muitas vezes e que esse ano seja um ano diferente para todos nós viu gente muito obrigado pelo apoio aí que você sempre tem dado nesse canal vem para o sítio é ao longo desse tempo que a gente tá junto aqui no YouTube obrigado mesmo viu gente esse vídeo de hoje é a segunda parte dos abraços que eu fiquei devendo para vocês gente desculpa porque o o vídeo que eu mandei para vocês esse último vídeo na verdade era um vídeo inteiro mas por conta da internet que não tava ajudando o vídeo o que foi que eu resolvi em cima da hora já acho que já quase perto de 9 horas da noite ou as oito e pouco eu cortei o vídeo dividindo duas partes então se você percebeu aí o vídeo não teve finalização eu fui um corte seco ali eu peço desculpa vocês porque não terminei o vídeo eu precisava eu queria ver aquele vídeo para vocês então vídeo longo não foi mas hoje eu tô lançando a segunda parte desse vídeo porque porque ficou muita gente aqui ó sem receber abraços que eu tinha anotado aqui a sociedade de volta você mandou abraço só para uns e para outros não minha gente eu fiz uma apanhada aqui tem vários nomes aqui que eu quero falar aqui e agradecer por tudo viu como eu sempre falo talvez seu nome não vai tá aqui porque a lista é grande mas receba um abraço do amigo Edvaldo Pereira e quem sabe nos próximos abraços seu nome não vai estar incluído certo minha gente então sim também nesse vídeo eu quero apresentar para vocês um amigo muito amigo mesmo de parceria aqui de canal vem pro sítio não conheço ele pessoalmente mas é um rapaz está sempre junto aqui comigo me dando muita força desde o início do canal ele é lá do espírito santo e em parceria com ele eu quero apresentar ele vai trazer para gente uma dica muito maravilhosa viu daqui a pouco eu falo para vocês mas eu vou primeiro mandar uns abraços aqui daqui a pouco apresento o vídeo dele para vocês que é minha gente vamos conversar vamos gente ele tá falando alto é isso daqui gente é para captar o som melhor viu é um fonezinho de ouvido é vou mandar um abraço muito grande para o francisco do canal é da folha ao mel receba meu abraço viu de verdade aí as pessoas que não tem canal mas eu vou mandar um abraço também né vou mandar um abraço lá para o paulo sérgio em petrolina paulo sérgio receba aquele abraço é quero mandar um abraço minha gente para minha família minha família é grande eu não posso falar o nome de todos mas receba meu carinho aonde quer que seja que você esteja que você gosta dos meus vídeos que é da minha família receba um abração viu um abraço lá para o rio de janeiro para a dona huda dona huda receba meu carinho receba meu abraço viu e respeito muito meu amigo tiago sampaio ad do canal tiago sampaio ad lá do ceará receba meu abraço viu meu amigo é também atrelado é também atrelado a isso eu mando um abraço por eles valdo do brasil simples e o júnior do brasil no dono são amigos meus que deus me deu ao longo desse trilhando aqui no youtube esse canal vem para o sítio é o zezão e a esposa estão lá imperatriz no maranhão peratriz saiu receba meu abraço viu de verdade é o rafael lá na inglaterra rafael um abração é edna e ozori lá na baía edna um beijão no seu coração viu força para você vencer essa batalha que você está mas deus é maravilhoso viu tenha fé tem nilson está longe na austrália tem nilson está lá na austrália é abraço viu tem nilson para você sua família um abraço especial também para ju do canal horta no quintal horta no quintal da ju gomes grande abraço minha amiga parceira aqui do youtube sucesso com seu canal aí viu que já é um canal graças a deus um pouco grande já maior que o meu viu abração e quero mandar um abraço também o pessoal aqui de bom conselho né da minha cidade também recebeu meu abraço eu já mandei passado mas sempre que eu encontro na rua as pessoas de volta manda um abraço para mim manda um abraço para mim abraçados vocês aqui de bom conselho viu o gerson ferreira ele tá lá em são bernardo do campo pediu um abraço também tô mandando esse abraço para ele é a francisca alves angra dos reis isso é rio de janeiro né receba o meu abraço e o sidney de acaraju mandou aracaju acaraju lá de aracaju sidney receba meu abraço viu de verdade mandando aqui esse abraço para vocês mandando um feliz ano novo para vocês é o jorge a lúcia de vitória da conquista receba meu abraço viu jorge lúcia matilde silva minha amiga tá lá na baía grande abraço a tânia de métrios é serra grande na baía também e o iúri de são paulo recebeu meu abraço viu iúri de verdade josé hélio josé hélio tá em santa rita em joca claudino na paraíba eita recebo um abraço grande viu aqui do amigo edivaldo pereira pois é e gente como eu falo para vocês uma das coisas da vida que é importante é você ter e manter parcerias ninguém vive sozinho ninguém faz nada sozinho ninguém cresce sozinho então nessa proposta que eu tenho de também ajudar canais dar uma força às pessoas que também querem crescer no youtube eu peço carinhosamente a vocês que acompanham o vídeo que eu vou colocar agora de um amigo meu eu falei para vocês lá do espírito santo cláudio novaes vida na roça cláudio novaes é um um guerreiro lá tá gravando vídeos também e ele tem uma dica muito importante ele tem uma dica importantíssima que eu falo moribondos aquelas abelhas que posa faz os enxuzinhos que picam que dói demais é um perigo em casa de criança de animais e para a gente mesmo adulto e ele tem uma dica muito maravilhosa para passar para a gente vamos assistir é com você meu amigo cláudio novaes olá meu amigo edivaldo pereira e inscritos do canal vem para o sítio tudo bom com vocês comigo está tudo ótimo graças a deus eu sou cláudio novaes do canal cláudio novaes vida na roça eu sou baiano lá da chapada diamantina de piatã e moro aqui no espírito santo na guarapari há 18 anos e hoje vou mostrar para vocês como fazer uma armadilha para pegar marimbondo ou enxu né lá onde eu nasci na bahia é conhecido como enxu que aquele marimbondo preto que pica a gente dói para caramba fica inchado no local eu vou estar mostrando aqui o passo a passo como é feita essa armadilha e colocando em prática tá é feita de materiais recicláveis super fácil de fazer vamos lá e como vocês podem ver aí no telhado não tem nenhuma casa de marimbondo tá realmente funciona bom pessoal o que eu utilizo para acabar com os marimbondos essa armadilha aqui ó um cabo de vassoura é uma garrafa pet pode ser uma garrafa transparente ou verde aqui igual a essa mas tem que ter uma transparência né e é super simples para fazer não tem segredo nenhum aí vou estar mostrando aqui o que eu utilizo quais são os materiais os materiais que nós vamos utilizar vai ser uma garrafa pet pode ser transparente verde de dois litros dois litros e meio 250 não importa uma faca uma tesoura um parafuso rosqueável pode ser um prego um cabo de vassoura pode ser uma madeira também né com essa espessura aí para poder tá encaixando aqui no na boca aqui do da garrafa primeiro nós vamos cortar um pouco aqui da madeira né para poder encaixar no na boca da garrafa aí vou cortar aqui em cima da mesa para não sujar muito né fica mais fácil para limpar depois e não pode tirar muito só um pouco e aí você vai testar aqui para ver se vai encaixar cachorro nós vamos colocar até o final pode estar cortando agora ou depois a a garrafa que nós vamos cortar aqui com essa tesoura e nós vamos pegar essa tesoura aqui ó vamos estar cortando na linha aqui e essa linha pode estar fazendo um furo aqui com a faca ó para ficar mais fácil você vem com a tesoura aqui para cortar pronto está feita a armadilha é essa aqui tirar o rótulo né e agora nós vamos parafusar colocar um parafuso aqui e pode estar batendo com a faca depois enroscando e aqui tá o parafuso eu bati um pouquinho aqui com alicate agora eu vou estar usando essa chave para estar enroscando e lembrando que pode ser com prévio tá e a a madeira da vassoura é uma madeira muito mole né fácil para enroscar olha pessoal a maioria hoje é feito de eucalipto né então enroscou aqui só para prender para ficar para não soltar na hora que você estiver usando lá para pegar o marimbondo tá pronto não sei se vai dar para ver aqui ó o parafuso tá enroscado e agora eu vou mostrar como que eu faço lá para pegar os marimbondos bom pessoal agora nós vamos usar aqui a armadilha usa aqui um detergente né aí nós vamos pegar o detergente vamos ambrecar um pouco aqui ó para que fazer isso? só um pouco para poder grudar as asas dele ficar grudado aqui e ele não consegue voar isso para capturar se você quiser tá matando ou eliminando os marimbondos é só colocar um pouco d'água é o que eu vou fazer vou colocar um pouco d'água vai criar uma espuma eles vão morrer afogados aqui aí eu vou mostrar agora como que eu vou fazer aqui está pronto aqui com um pouco de água vai criar essa espuma para a gente estar matando os marimbondos estou fazendo tudo com a mão só olha só estou filmando e eu vou capturá-los ao mesmo tempo a armadilha está aqui aí nós vamos chegar lá e encostar o marimbondo já está ali deixa eu focar no marimbondo a armadilha está aqui os marimbondos estão lá aí nós vamos chegar aqui devagarzinho eles vão cair lá dentro está vendo não tem segredo nenhum aqui eles vão morrer afogados e não consegue sair por causa da espuma e funciona tanto é que já tem 3 anos que eu estou esperando aparecer uma casinha para estar filmando está fazendo isso e mostrando para vocês está aí se vocês não quiserem matá-los é só não colocar água deixa só o detergente que aí eles vão continuar vivos tem mais uma casinha ali vou estar eliminando também essa casa aqui só encostar encostou caiu também só tem essas duas na verdade mas está aqui os 3 marimbondos tem uma aqui de um lado bem e é isso aí pessoal a dica de hoje foi essa como acabar com os marimbondos vou eliminá-los espero que tenham gostado se inscreva curtam e compartilhem obrigado e até mais voltando aqui minha gente Cláudio muito obrigado pela parceria muito obrigado pela dica maravilhosa que você trouxe realmente eu nunca parei para pensar em uma dica tão maravilhosa até compartilhando esse vídeo antes de ser postado com os amigos daqui e eles dizem nossa que coisa boa muito obrigado pela dica aí que você trouxe essa parceria com o canal vem para o sítio aqui viu queria falar para algumas pessoas aí que eu também me comprometi em estar também dando uma ajuda na ajuda de qualquer forma porque a gente está divulgando mas ninguém obriga ninguém as pessoas vão por gostar do conteúdo quero falar para essas pessoas que em breve eu também vou colocar no conteúdo delas pessoas que eu me comprometi aqui infelizmente lá muitas vezes as pessoas dizem vão lá no instagram nos comentários dá uma força no meu canal muitas vezes a gente não pode ajudar todo mundo que a gente tem que produzir o nosso conteúdo mas sempre que puder dá uma força aos canais também que são canais menores ok se você gostou do Claudio Novaes e do canal dele eu vou deixar o link aqui na descrição então você entra lá conhece o canal dele e se inscreve agradeço demais você que fizer isso dessa força para o meu amigo Claudio Novaes ok minha gente valeu Claudio forte abraço sucesso aí com o seu canal gente comprometida vocês vou mandar mais abraços para vocês é um vídeo simples sentadinho aqui mas com muito carinho eu estou fazendo isso para vocês aqui no primeiro dia do ano de 2021 um ano que será abençoado para todos nós ok vou mandar um abraço sabe para quem agora para a TV Jack Barreto canal aqui no Youtube receba meu carinho viu Vânia um abração para você para sua esposa para sua família muito sucesso para vocês viu de verdade minha amiga Nui Barbosa receba um abraço você seu esposo sua família viu sucesso aí também meu amigo rei do amendoim receba meu abraço viu de verdade Deus abençoe a sua vida viu um abração aqui do amigo Edivaldo Pereira Eduardo está lá em Goiás não é Eduardo povão de Goiás aí receba um abraço minha amiga Simone Lima Simone Lima está lá no Recife ô Simone olha eu aqui mandando seu abraço ela mandou um abraço também especial para Dona Madu Prado Dona Madu Prado receba meu abraço ela que tem um canal aí de resenha né no Youtube receba meu carinho receba meu abraço de verdade muito obrigado pela força que a senhora me deu aí no canal vem pro sítio fico feliz demais demais viu receba um carinho mesmo do amigo Edivaldo Pereira Dona Madu Prado e tem duas pessoas atreladas Dona Madu Prado que eu quero mandar esse abraço também um para o Beto Alencar lá de Goiânia Beto receba meu abraço viu Deus te abençoe grandemente viu você que também está começando né no Youtube também o Beto e outro cara também é o que é resenhista também do Youtube é o Beto Alencar aliás desculpa o Dilsoni o Dilsoni no canal Dilsoni Boulé receba meu abraço também viu é uma coisa que eu tenho pra falar com relações resenhistas muitas vezes a gente não concorda com todas as resenhas que todas não algumas resenhas que os canais de resenha faz de outras pessoas mas queria falar pra vocês que o respeito e a consideração tá acima de tudo né apesar de não concordar com tudo que a gente ouve que vocês falam mas o carinho e o respeito permanecem por cada um de vocês viu de verdade eu tô falando isso é Deco Martins ou Deco Deco Rute lá em Fortaleza né receba meu abraço viu Deco Neide minha amiga Neide dos Sabores e Companhia receba meu abraço Neide também viu Joséildo Pedro lá em Saloá receba meu abraço eu acho que eu falei na parte 2 não sei se eu lembro disso na parte 1 né Júnior tá lá em Paris né Júnior receba meu abraço viu a Bernadette na Paraíba grande abraço Bernadette e quero mandar um abraço também pra minha amiga Elisângela lá em Fortaleza minha gente esses foram os abraços é em breve eu posso tá fazendo outro vídeo de abraço pra vocês porque eu sei que vocês merecem é essa lista na verdade é que eu posso até tá guardando ela pra depois os próximos abraços não tá repetindo né eu acho que eu mandei um abraço pra Sandra Regina a pastora Sandra lá no Rio de Janeiro recebo um abraço também do pastora gente desculpa não poder é tá mandando abraço pra todos vocês que seria o meu prazer todos os inscritos do canal vêm pro sítio receber um abraço mas como eu falo vocês não são um número vocês são pessoas importantes na minha vida então abração a todos os inscritos do canal vêm pro sítio abraço pra você que não é inscrito porque tem muita gente que vê o vídeo e não é inscrito receba o meu abraço se você gostar do nosso conteúdo deixa a inscrição pra gente aqui se gostar você não é obrigado se você assistir meus vídeos eu já fico feliz demais viu feliz demais pessoal no mais a gente vai retornar agora esse ano com nossos vídeos vamos terminar a reforma da minha casinha que é um 50 mil inscritos do ano de 2020 foi um presente dos grandes na nossa vida e a casa reforma da casa agora em janeiro vai ser outro presente maravilhoso que Deus tá me dando através de vocês e isso eu não posso negar ok esperem aí mais um pouco que logo logo tem um vídeo novo pra vocês fiquem na paz se você gostou desse vídeo um ano abençoado mais uma vez pra vocês e um beijão no coração de cada um de vocês que assiste o canal vem pro sítio valeu minha gente até o próximo vídeo se Deus quiser e aí Legenda Adriana Zanotto